O Leme Notícias de hoje volta ao tema da pedofilia. Queremos discutir a questão psicológica por trás deste tipo de comportamento. Na última quarta-feira, vimos como os religiosos analisaram a forma como a sexualidade é exposta hoje nos meios de comunicação. Nossa convidada é a psicóloga Soraya Mangini. Ela vai conversar conosco sobre o tema e dar a explicação psicológica para comportamentos pedófilos, como os que foram registrados na cidade recentemente. Então não perca, daqui a pouco, depois de intervalo, nós voltamos com esta entrevista para você ficar bem informado. E por dentro deste tema, é um instante só. Fique ligado. E mais uma vez vamos falar a respeito da pedofilia. Na última quarta-feira, apenas para recordar, nós recebemos aqui o padre Lázaro da Matriz de São Noel e também o pastor Gilmar Degen da Igreja Luterana. E eles expuseram as opiniões, ambos descartando algumas possibilidades, incluindo outras, nessa questão bastante importante, principalmente, dentro de uma cidade pequena como a nossa e que, infelizmente, recentemente, nós tivemos um caso registrado pela Polícia Civil. Conosco hoje, a Soraya Mangini, psicóloga, que vai analisar também essa questão. Soraya, boa tarde, obrigado pela presença. Eu que agradeço. O que a psicologia fala a respeito desse tema? Bom, a pedofilia, ela é um transtorno sexual, né? É uma perversão sexual. O que quer dizer isso? A sexualidade, ela deve ser vivida por duas pessoas ou o autoconhecimento antes, depois vivenciado com outras pessoas, né? Ou do sexo oposto ou do mesmo sexo e que as duas tenham consentido aquela relação e tenha prazer e não exista um jogo de poder na relação sexual. Então, o que acontece com o pedófilo é que ele não consegue se relacionar de uma maneira estável. Ele tem o comprometimento do lado saudável da relação. Ele precisa colocar o outro numa situação inferior à dele, porque ele se sente muito inferiorizado. Então, é uma forma de demonstrar poder. Soraya, mas com relação a esse tema, a pedofilia, de uns tempos pra cá é que a mídia começou a informar. Nós tivemos casos dentro da própria igreja, de famílias até bem estruturadas. Mas é um assunto antigo? É uma coisa que acontece já há muito tempo e não se falava nada ou se desconhecia? É um assunto muito antigo. As pessoas, geralmente, elas são pessoas que atuam dessa maneira, são pessoas muito vulneráveis emocionalmente, né? Geralmente, passaram por algum abuso sexual na infância. E, geralmente, elas procuram estar em trabalhos ou em situações que favoreçam com que ela consiga concretizar essa intenção de passar pra essas crianças a sexualidade. Então, ela promove uma situação. Elas são muito queridas, elas são muito bem-humoradas, são agradáveis. Nós tivemos recentemente aquele caso do médico em São Paulo, né? Isso. Então, são inteligentes, né? Do ponto de vista intelectual, mas, afetivamente, são muito carentes e com problemas mesmo. E essa... E por que, normalmente, é lógico que existe o problema em qualquer casta da nossa sociedade? Mas, pelo menos, aqueles que aparecem pra gente, que a mídia divulga, eu volto a frisar nesse ponto aí. São pessoas, como o caso de médicos, são pessoas formadas, estudadas, às vezes com família constituída, não é o caso do médico, se não me engano, parece que ele é um solteiro. Mas, e que... com filhos, tudo, né? Netos. E esta situação choca profundamente, não só os familiares, evidentemente, mas com as pessoas que conhecem, que acompanham. Enfim, por que, então, passados tantos anos, essa pessoa se volta pra esse tipo de coisa? Ela não se volta. Ela sempre teve esse problema. Ela sempre teve, não se manifestava. Não se manifestava, ou ela não se sentia... Ela não se sentia confortável pra expressar isso. Então, quando ela começa a fazer, no início, é a mesma, mais ou menos, fazendo um paralelo, como você roubar alguma coisa. Então, socialmente, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Por algum motivo, eu vou... a minha motivação interna, ou externa, ou as duas coisas juntos vão me fazer com que eu roube alguma coisa. Então, eu tô com fome, eu vou no mercado, eu pego um pacote de bolacha. Aí, se não acontecer nada, né, quando eu vou a primeira vez, é, quando eu vou a primeira vez, eu tô muito tensa, eu tô preocupada, eu tô olhando se o gerente tá próximo ou não tá, se tem algum funcionário, se tem alguém vendo. Se não acontecer nada, eu volto. Eu faço mais uma vez. Se não acontecer nada, na terceira vez, eu já vou com mais tranquilidade, já ouso mais. Então, é o mesmo tipo de processo. A pessoa sabe que não está certo, né, e ela toma todos os cuidados pra isso, pra que ninguém saiba, só que ela, a motivação interna dela é muito maior. E por que que o alvo é sempre, é lógico, pedofilia, mas o alvo é sempre adolescentes, crianças, e não uma pessoa um pouco mais adulta? Porque, se fosse adulto, né, existe outros tipos de comportamento sexual, que aí, a gente tem que, se não fizer mal pra pessoa ou pra outra pessoa, né, com quem tá se relacionando, até é aceitável. Mas são dois adultos que fazem aquilo com consentimento, né, ou não, aí já é um estúdio ou outra coisa assim. Mesmo existindo nesse hall de adolescentes, que hoje em dia, um adolescente de 16, 17 anos, que é menor de idade, visto pela lei, mas já tem uma consciência do que é a vida, do que é isso, né, e mesmo assim, ele concorda, porque tem que haver uma concordância, porque senão já vai pro outro lado da questão, que é a força mesmo, né. Mas, olha, existe assim, desde criança, a sexualidade, não, a gente nasce, né, demonstrando, a sexualidade é muito maior do que o ato sexual. As relações que a gente tem de carinho, de aproximação, tudo isso vão formando a nossa sexualidade, né, pra demonstrar, pra chegar lá na fase adulta, culminar na relação sexual. O que que acontece? Essas relações afetivas que a gente vai estabelecendo durante a vida, né, se forem violentas, se forem desagradáveis, eu não lido bem, eu não construo uma afetividade saudável, né. Entendi. Então, a violência, na maior parte das vezes, pra essas pessoas que executam a pedofilia, é muito comum na vida delas, então, elas se sentem inferiorizadas, e é uma forma delas se sentirem superiores, porque na relação sexual, é, se a gente for analisar do ponto de vista estético, é uma situação violenta. E é uma, e está embutido aí essa questão da, da, da superioridade, no caso do macho, por exemplo? Isso, isso, né, então, a pessoa, ela se sente melhor, ela se sente mais tranquila, ela se sente dona de uma situação que, ah, e só assim ela consegue, então, o que tem que ser bem definido é que esse tipo de pessoa tem prazer só com esse tipo de relação. né, assim como o exibicionista, ele só tem prazer quando ele para na frente de uma creche ou de uma escola infantil, abre a roupa, né, tá nu, se mostra, então ele tem o prazer do espanto no rosto das pessoas, né, assim como o estuprador, ele tem prazer no horror do rosto da pessoa, porque ele foi muito sofrido com tudo, com a história de vida dele e tudo mais, então, geralmente são pessoas que foram violentadas ou que passaram por uma situação estressante de vida, né, que não construíram a, o, a estrutura afetiva tranquilamente. Agora, nós, na quarta-feira, o padre Lázaro dizia, dando a sua opinião, de que trata-se de uma pessoa doente e que deve ser levada ao médico, é uma doença mesmo? É uma doença. É uma doença. É uma doença. Então, existe o, a possibilidade, né, do tratamento medicamentoso, mas exige também a psicoterapia, né, agora, essa pessoa, ela precisa reestruturar, se reestruturar emocionalmente pra ela poder voltar a ser inserida à sociedade, mas a probabilidade dela repetir é grande, porque é isso que ela considera prazer. Então, por exemplo, uma pessoa que roe unha, na primeira, ela pode até parar de roer unha, mas ela cai, às vezes, na tentação de roer a unha pela ansiedade, pelo estresse, por muitas coisas. Provocando, ela vai lá de novo. Ela vai lá de novo. Mas é um tratamento demorado? É demorado. As chances de recuperação são grandes? Não são muito grandes. Não são muito grandes. Não. Então, existe também o fator genético, então, a pessoa já é predisposta a ter algum problema psiquiátrico, né, então, na história de vida familiar dessa pessoa, a gente pode perceber. E quem trata essa pessoa? O psiquiatra. O psiquiatra mesmo. E a psicóloga ou psicólogo na psicoterapia, né, então, vai precisar, nesse caso, ser encaminhado pra um especialista, né, ou uma instituição que trate, né, de doença mental e que daí vai ser tratado pela medicação e pela psicoterapia. No caso de uma pessoa que tem a família constituída, a família é importante nessa ajuda aí? É importante, porque geralmente a família não sabe. E quando sabe, às vezes, tem os dois lados, né, o desprezo, o abandono, né, mas tem que se fazer ao contrário, o inverso aí, apoiar e vamos ajudar, né? Tem que ajudar, tem que monitorar, né, tem que estar próximo da pessoa, evitar a acusação, né, porque é uma coisa muito grave porque envolve outras pessoas que estão em formação também. Correto. Esse, acho que é a coisa mais grave de tudo. Soraya, vou pedir um minutinho pra você pra gente fazer o intervalo e nós vamos voltar já já com o tema pedofilia, hoje conversando com a psicóloga Soraya Mangini. Nós voltamos já. E voltamos com o Leme Notícias, primeira edição, hoje abordando mais uma vez o tema pedofilia com a gente, a psicóloga Soraya Mangini. Soraya, nós dissemos no bloco anterior, a questão como um todo, uma análise mais global, falamos também da pessoa que age, que pratica a pedofilia, que precisa de tratamento médico, aquela coisa toda. E as crianças que participaram também disso, qual é o futuro delas? Também precisam de um aconselhamento psiquiátrico, psicológico? Olha, precisam, porque é uma coisa muito delicada. Como eu falei, a sexualidade é um processo, né? E ela deve ser prazerosa em todos os momentos da vida da criança, mesmo desde pequenininho. As relações afetivas e com conteúdo sexual são prazerosas, né? Desde a amamentação é um prazer que a criança tem e está dentro do rol da sexualidade também. Não da sexualidade, do ato sexual, mas da sexualidade como estrutura de personalidade, de afetividade e de prazer na vida. E hoje em dia que muitas mães não amamentam, fica prejudicada essa questão aí pra criança, prejudica também. Também, né? É bom saber. É bom saber. E é prazeroso. Então, quando a criança é aliciada desde pequenininho a ter esse tipo de atitude, o que vai acontecer? Ela vai ter o prazer, só que ela não tem a compreensão daquele ato como sendo uma coisa da idade dela. Não faz parte do mundo dela, do universo da criança esse tipo de atitude, né? Ela não compreende, mas às vezes, na maioria das vezes, gosta. Então, fica conflituoso. Ela sabe que tem alguma coisa errada, mas ela não sabe o que é. Na maioria das vezes, a pessoa que pratica a pedofilia, ela é muito agradável. Quando não é uma pessoa conhecida já de muito tempo, ou o próprio pai, ou irmão, ou algum parente próximo, vizinho, né? E a criança fica em dúvida do que fazer. Isso deve virar a cabeça. Não sabe pra que lado ir. Exatamente. E nem comentar isso com pais, né? Isso, porque o adulto, ele chega e fala, olha, não vai contar nada pra ninguém, porque não é nada demais, ou senão eu vou te bater, ou eu largo da sua mãe, se for o pai, ou padraço, alguma coisa assim. Então, ameaça essa criança, então ela fica num conflito enorme. O que eu vou fazer? É bom, mas não é. É uma pessoa que eu confio, mas eu não confio. E a família no dia a dia percebe alguma alteração no comportamento da criança? Às vezes. Quando isso vem ocorrendo? Na maioria das vezes, sim. Porque, a não ser que, geralmente, a família é conivente. Se for pai, se for irmão, se for alguém, membro dessa família, faz de conta que não está acontecendo nada. Porque, pra essa pessoa estar ali dentro, a família está mal estruturada já. Então, ou a mãe acha que a culpa é da filha, muitas vezes, né? Que provocou o pai, ou o padrasto, ou o irmão, alguma coisa assim. Então, ela não tem apoio, essa criança. Também. Então, ela pode até comentar com, assim, jogar algumas informações pra checar até que ponto ela pode contar. E a pessoa não aceitar, achar que é besteira, que é mentira, né? Que a criança está inventando. Então, ela não se sente resguardada pra poder tomar uma atitude. Agora, vamos partir pro outro lado. Pelo menos, as informações e as notícias relacionadas à pedofilia reúnem homens e crianças e assim por diante. Existe o contrário disso? A mulher aliciando menores? Existe também, mas é muito menos frequente. Muito menos frequente. Porque a sexualidade, por ter esse caráter de imposição de poder, o homem tem muito mais universo pra trabalhar em cima disso. A mulher, ela não tem essa necessidade tão grande quanto o homem, mas existe alguns casos, sim. E a mulher vai pra prática da pedofilia da mesma maneira que o homem, ou seja, a ideia é a mesma? A ideia é a mesma. Ela se sente também, ou seja, é de subjugar a criança, é de colocar, de ela dominar a situação de uma tal maneira que aquela... Talvez até por uma frustração de ter sido dominada. Pode ser, pode. Na fase da vida. É. O universo... O universo... O universo... O universo... O universo... O universo... Exatamente. Mas, acontece, mas não é comum. Não, não é tão comum quanto com homens. Com homens é que, pelo menos, a mídia tem mostrado com mais frequência. Soraya, e como é que fica uma família que tem crianças, que tem um aparelho de TV em cada cômodo da casa, os programas estão ali, os controles estão às mãos, e essas crianças têm uma certa liberdade e assistem determinados programas, Enfim, o que você diria para essas famílias aí? Olha, eu aconselharia que a família tomasse conta desse eletrodoméstico que é a televisão. Assim como a batedeira, a geladeira, o fogão, a máquina de lavar roupa, a gente não fica o tempo todo com esses objetos, né, ou com esses utensílios ligados. Assim, a televisão é a mesma coisa. A gente não pode usar a televisão como companhia só. A televisão é objeto de entretenimento, mais nada, né? É, porque muitas famílias falam, ah, se a televisão... Fica aí, né, fica aí. Não tem o que fazer, então vai ver a televisão. Vai brincar, vai ler, vai conversar, vai fazer outras coisas, né, vai na praça. A televisão é o último recurso do entretenimento também, né, não pode ser prioridade na vida de ninguém. Por quê? A televisão tem vários conteúdos que a gente não tem como lidar, assim, ah, mas tem o controle remoto para mudar. A criança não tem esse discernimento. O ideal seria que a família cuidasse disso, pela criança, né, assim como cuida da alimentação. A gente não vai dar feijoada para um bebê. Tá? Porque ele não consegue digerir aquela feijoada. O aparelho digestivo dele não comporta uma feijoada. É saborosa, todo mundo gosta, mas ele até pode gostar quando ele tiver a idade para isso. Um bebê não tem condição. Assim como as crianças têm que ter informação de acordo com o que ela é capaz de digerir. Mas no caso, por exemplo, das famílias, a partir de 5, 5 e meia, 6 da tarde, nós temos aí as novelas em vários canais, enfim. E as cenas que lá aparecem, a mãe assiste, a filha mais velha, o filho, né, acompanha. E a criança, por força dessa circunstância, também às vezes acompanha. E como é que faz? Não vai assistir novela ou você fica para lá? A família vai lhe dar que jeito? Primeiro, se assistir, tem que saber conversar sobre o que está vendo. Quando assistir, se tiver alguma coisa inadequada, é para desligar mesmo, é para mudar de canal, é para ver outra coisa. Mesmo que seja assim o penúltimo capítulo? O penúltimo, o último capítulo. A mãe vai desligar, eu não vou enxergar ao estudo de ser o último capítulo. Vamos dizer o penúltimo, a coisa está se desenrolando, né? Aí, não, eu vou desligar. Mas no último e no penúltimo, geralmente, não tem esse tipo de coisa, né? É todo mundo feliz para sempre, né? Já não tem mais isso, a conquista. Mas é difícil você encontrar uma família que cuide desse lado aí da criança, né? Principalmente no que diz respeito aos programas de televisão. É difícil você ver, não, desliga, vai para lá e tal. Não é assim. O problema disso é que, por exemplo, se a gente conversando aqui, né? Não tem nenhum alimento aqui em cima da mesa, nada. Se eu falar assim, olha, vamos pensar no limão. Muita gente saliva com isso, né? E se eu ficar falando de limão, de limão, vamos lembrar do limão? Vai começar a salivar cada vez mais, né? Eu não preciso ter o objeto aqui na minha frente para poder estimular o meu cérebro e fazer com que eu salive, não é? Correto. Agora, com a criança, o que acontece? Ela recebe esse estímulo. Ela pode nem saber o que é, mas o cérebro está absorvendo aquilo. Então, ela vai ser estimulada, de alguma maneira, para desenvolver mais cedo. Então, por que essa precocidade? Pela presença do estímulo. É muito estímulo que vai deixar a criança com essa informação mal feita, né? O que vai acabar acontecendo? Essa família vai ter uma criança que está recebendo informação que não faz parte do universo da família, né? Muitas vezes a família não sabe lidar com isso, faz de conta que não está vendo os comportamentos inadequados da criança, né? Por essa informação mal feita e tudo mais, né? Mal processada pela criança e a família faz de conta que não vê. Aí a criança vai chegar à adolescência e vai ter os comportamentos inadequados, vai engravidar mais cedo, vai ter um monte de coisa, né? Biologicamente, a menina vai menstruar mais cedo, o menino vai produzir espermatozoides mais cedo, o corpo vai se formar mais cedo. Tudo isso por quê? Porque existe uma estimulação voltada para a sexualidade e isso é completamente inadequado. Esse conselho que você passou aí para essas famílias, evidentemente, elas vão ter um pequeno trabalho aí para resolver essa questão. Agora vamos sair de casa e vamos para a escola. Qual a função dos professores com essas crianças também? Qual seria o papel deles? Um assunto importante também, muito pouco se fala, né? Mas enfim, eu acho que seria um caminho também para poder orientar e poder cercar essa criança de certos cuidados. A escola também é importante nesse aspecto? A escola é fundamental nesse aspecto, na parceria. Não pode passar a responsabilidade da informação e da formação da criança para a escola. O que tem acontecido com muita frequência. A criança chega completamente sem formação nenhuma, né? De limites, de consciência do outro, de si próprio, do que ela sabe, o que ela não sabe, o que ela pode, o que ela não pode. Nada disso a família tem feito com muita efetividade, né? O que a escola precisa? Do apoio da família, porque muitas vezes a escola vê a necessidade por passar a maior parte do tempo com a criança. O que é um alívio para a família também, né? Vai para a escola. Vai para a escola, é. Nas férias, ai, não vejo a hora que começam as aulas, a criança está me incomodando. E como, ouvindo isso, né? Olha, vai embora, você é muito chato, né? Do seu pai, da sua mãe, das pessoas que mais são importantes na sua vida, é muito grave, tá? E, então, a... e muitas vezes a escola chama os pais, comenta desses comportamentos inadequados com os pais, e os pais negam, né? E falam que aprendeu na escola. E joga a culpa... E joga a responsabilidade e a culpa na escola, né? Então, tem que ter... existir a parceria, porque também, se a professora começa a tocar nesse assunto e a família não aceita, acha que vai falar a respeito sem nada, entra em conflito também. Então, tem que estar todo mundo falando mais ou menos a mesma língua. E uma coisa que falam... Ah, mas a família precisa... se a gente não tocar no assunto, né? A criança não vai saber, vamos deixar quieto para não estimular... O que é pior também, né? O que é pior, porque informação nunca é ruim. E vai saber errado aí fora. Exatamente. Então, se está acontecendo, se a criança está precisando ouvir algumas coisas... E a gente deve falar com as crianças aquilo que ela é capaz de ouvir, né? Uma criança de 5 anos pergunta como que ela nasceu, como que foi parar dentro da barriga da mãe, né? Ela tem que saber até um pedaço, ela não precisa saber tudo. E ela pode saber de uma maneira que ela consiga compreender. Então, numa linguagem dela, né? Num nível que ela consiga aprender aquela informação. Muito bem. Soraya, muito obrigado pela sua participação aqui no Leme Notícias. Obrigado pelas suas informações e esclarecimentos. Eu queria que você deixasse o seu telefone aí. As pessoas interessadas podem entrar em contato com você. É o 571-2021. É o 571-2021. A psicóloga Soraya Mangini. Obrigado e boa tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa tarde e até o próximo. O Leme Notícias de hoje, mais uma vez, vai enfocar a questão política da nossa cidade. Tudo em função da sessão de câmara realizada às noites de segunda-feira. E na terça-feira, a gente sempre convida um vereador para que discuta com a gente aí os principais destaques da sessão de câmara. E hoje, o nosso convidado é o vereador do PTB, José Martins, que vai conversar com a gente a respeito dos projetos, dos destaques, das discussões ocorridas na sessão de câmara da noite de ontem. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o Leme Notícias, primeira edição. E voltamos com o Leme Notícias, primeira edição, para conversar com o vereador José Martins, ele que é do PTB. Vereador, boa tarde, obrigado pela presença e por ter aceito aqui o nosso convite. Boa tarde, é um prazer imenso estar participando do seu programa mais uma vez. Estamos aqui para prestar as informações no qual nos foi solicitado. Essa sessão de ontem foi festiva até em função do aniversário da cidade, vereador? A sessão, ela foi uma... transcorreu dentro da normalidade, foram apresentados vários requerimentos, vários ofícios, nós votamos alguns projetos, foram apresentados projetos de lei, vários vereadores usou a tribuna para falar de problemas relacionados com o nosso município. de uma forma ou de outra, ela transcorreu dentro da normalidade. Muitas indicações aí de homenagens em função, volto a dizer mais uma vez, pelo aniversário da cidade? Não, digamos o seguinte, nós em termos de indicação pelo aniversário da cidade, até que não se ouve muito. O que se ouve muito é indicação do novo colega José Giacomelli, que fez várias indicações pedindo recapiamento, fiscalização, conservação, e sempre os vereadores, isso é uma... de praxe, sempre tem um ou outro vereador, quando não é um vereador ou outro, apresenta várias indicações, preocupado com a... com algum reparo em alguma rua, melhoria de alguma rua, ou de algo da cidade, que é a função do vereador estar sempre atento para esses problemas. Ô, vereador, e os principais projetos discutidos ontem? O que o senhor poderia... Ontem foi... voltou novamente em pauta o projeto da emenda da Lei Orgânica 0102, aquele que procura estar mudando a Lei Orgânica, quanto à contratação de funcionário, porque está se adequando em parte com a CLT, em parte com as novas mudanças da Constituição. Esse é um projeto... tem alguns itens polêmicos, inclusive teve-se reunião de bancada, onde se trocou ideia, se discutiu, e o vereador Orozimbo Sandoval, conversando com o advogado do sindicato, que esteve presente ontem na sessão... Sindicato dos servidores? Servidores municipais. Falou que teria algumas sugestões, principalmente no que tange o artigo 80, nos seus incisos, que retrata sobre a licença maternidade, abono de férias, e com essa preocupação, o vereador disse que vai apresentar algumas emendas, então, por isso, ele solicitou vista e foi concedido por unanimidade à vista. Esse projeto já não esteve em pauta a semana? Esteve anteriormente na pauta, foi analisado pela pessoa, pelo vereador, que eu não me lembro quem pediu vista no momento, mas, mesmo assim, parece que não chegaram-se a uma conclusão, então, o vereador Orozimbo propôs-se agora sentar com os outros vereadores, com os demais vereadores, com o sindicato, e tentar apresentar uma proposta concreta para que se vote de vez esse projeto, porque esse projeto, ele é importante para o funcionalismo, porque ele tem muitos artigos que estão se adequando à Constituição, então, só tem dúvida, porque, digamos assim, não é um projeto que venha prejudicar o funcionalismo, basta-se algumas interpretações e acertar alguns itens, e ele será aprovado, creio, na íntegra. Essa presença do advogado do sindicato lá para discutir a questão, eu acho que é de uma grande valia, não, vereador? Ele esteve presenciando, inclusive, o sindicato enviou também, antes no expediente, algum manifesto quanto à forma como estava a emenda, inclusive enviou-se um manifesto de apelo aos vereadores que foram lidos durante o expediente, e, de uma forma ou de outra, o sindicato, ele deu a sua participação, que eu acho que a democracia é isso, é cada um lutando, participando e tendo a sua representação, e com isso, quem vai ganhar é a população e todo mundo, por quê? Porque a hora que se chegar um consenso, que chegasse e criasse uma lei, essa lei já foi debatida e foi discutida, é o que realmente está acontecendo com esse projeto, está tendo debate. Agora, com relação ao pedido de vistas do vereador Sandoval, a semana que vem ele volta à pauta de novo? Foi pedido de vista por cinco dias, certamente ele estará em pauta na semana que vem. E aí o senhor entende que... Eu creio que esse projeto não terá dificuldade para passar nessa casa. Muito bem. Qual foi o outro, vereador? O outro projeto foi que foi aprovado também, foi em segunda discussão, que já tinha sido aprovado em primeira discussão, é aquele onde o prefeito... Projeto de lei cumprimentar número 2002, que o prefeito municipal, autorizando o prefeito municipal a receber, através de instituição de dação, em pagamento imóvel para pagamento de débitos tributários. É porque um certo proprietário teria uma certa dívida com o município, uma dívida ativa, e é uma dívida no valor de R$ 44 mil. Não é aquele caso envolvendo o senhor Paulo Sack? Isso, é esse caso. Semana passada já foi... Foi votado na primeira votação, e agora em segunda votação. E esse terreno, a dívida é de R$ 44 mil, e foi avaliado em R$ 106 mil, ele doou esse terreno para quitar essa dívida. Eu acho que isso aí foi muito importante para a municipalidade, porque veio um imóvel para a municipalidade, e para ele também foi importante, porque ele quitou todas as suas dívidas que havia com a municipalidade. Foram melhorias ali próximas ao terreno dele? Próximas ao terreno dele, né? Isso, que seria... Que viria a onerar muito para ele desembolsar, para pagar aquela melhoria. Então, a única forma que eu acho que foi uma forma muito importante, por quê? Porque, na realidade, não é que ele deixou de pagar a municipalidade, que ficou atrasado. É que foram várias melhorias, e seria um grande montante que ele teria que desembolsar para acertar. E para a municipalidade foi interessante, porque esse terreno vai ter utilidade para a municipalidade. Isso não quer dizer que todo mundo que tiver dívida com a prefeitura vai chegar lá e dar o terreno... Não, veja bem, eu acho que não é o fato. Isso aí, inclusive, a gente já aprovou em legislatura anterior que existe uma lei que pode fazer isso. Se você quiser fazer adoção para pagar, eu acho que nada contra isso. Porque se está avaliado e é interesse para o município, eu acho que é... Tem que haver um interesse também, né? Interesse. É interesse para o município, eu acho que é mais do que justo. Por quê? Porque se a pessoa está propondo a pagar, e ela tem aquilo que pode pagar, é interessante para o município, eu acho que é mais do que justo. Eu acho que toda vez que aparecer um projeto desse tipo, que foi interessante para o município, eu acho que nunca vai ter restrição na Câmara. Correto. Outro destaque? O outro destaque foi o projeto que autoriza a implantar a cobrança bancária de créditos tributários municipais. É aquela cobrança via banco, aquela dívida ativa que tiver com o município, ou mesmo... O senhor acha que isso aí vai adiantar aí? As pessoas vão ficar um pouco mais temerosas por se tratar de um banco oficial fazendo a cobrança dos seus tributos, e ela vai lá correndo pagar a sua dívida, o senhor acha que vai adiantar? Eu acho o seguinte, dependendo, por exemplo, se for... Porque você sabe que a gente sempre debateu, sempre discutiu na Câmara, quem deve não é o pequeno, quem deve é o grande, quem deve é o que tem. E se você analisar quem está devendo para a municipalidade, são pessoas que têm várias propriedades, são pessoas que têm muitas propriedades, têm grandes posses. E se a partir do momento que for para o banco, cair na dívida ativa, o nome dele for naqueles órgãos de protetor do... Proteção ao crédito. Ao crédito. Eu creio que essa pessoa vai ter que procurar uma forma, porque o pequeno, o pequeno ele, a primeira coisa que ele faz é pagar os tributos. É comer e pagar os tributos. Então, eu acho que se você analisar a grande quantidade, a dívida maior do município, não é de pequenos contribuintes, sim de grandes contribuintes. Eu acho que, em parte, vai resolver. Agora, aquele que não tem condições de pagar, ele vai continuar não tendo condições de pagar. A única vantagem que vai ter para a municipalidade vai ser o seguinte, o grande que não pagava, ele vai ter o nome dele nas instituições de proteção ao crédito. E aí, ele não vai poder negociar. Então, para que ele se negocie, ele vai ter que limpar o nome, vai ter que quitar. Esse projeto já foi aprovado? Esse projeto foi em primeira discussão e primeira votação. Volta na semana que vem para a segunda discussão e segunda votação. Aí, a partir daí, ele passa a ser implantado o ano que vem. Aí, a partir daí, já vai ser a prefeitura, já vai deslizar, já vai começar a implantação dele. Do ano que vem. Isso. Para ver se arrecada um pouco mais e, evidentemente, possa limpar um pouco esses devedores da municipalidade, até porque é um valor considerado alto, né, vereador? Porque a nossa dívida aí, segundo consta, 14 milhões de reais e uma boa parcela desse valor aí refere-se justamente ao não pagamento de tributos. De alguns tributos. E eu acho que também, na forma que está caminhando hoje o país, eu acho que não vai ter forma. A pessoa está cada dia mais sendo fechada. Aquela que deve, realmente, ela vai ter que procurar uma forma de sanar e controlar esses débitos para com a municipalidade, porque a lei da reforma fiscal, ela veio para ficar, pelo visto. Porque houve também um consenso por parte da Secretaria da Fazenda em chamar esses devedores aí, no sentido de se fazer um arranjo ali, protelar esse pagamento, enfim. Mas parece que a procura foi muito pequena também, né? Foi aquilo que eu disse. Aquele que tem condições, ele paga. E aquele que não tem condições porque falta de emprego, mesmo sem condições financeiras, não vai pagar. E aquele grande, ele vai esperar o momento que é interessante para ele. Então, eu acho que é uma forma de tentar buscar-se uma solução. Mais uma tentativa para ver se cabe com essa dívida no município. Porque eu creio que não vai acabar 100%, mas irá reduzir bastante. É, esse é o grande objetivo por parte da administração municipal, até porque a lei de responsabilidade vai pegar os prefeitos aí pelos calcanhares, no sentido de que se eles não cumprirem aí com as suas obrigações financeiras, a situação vai pegar para eles, né? Essa lei da responsabilidade fiscal, agora o prefeito não pode deixar a dívida, né? Ela vai ter que controlar a sua dívida. E, quanto ao imposto, atributo, sempre havia aquela época anistia de juros, anistia de correção, então a pessoa acostumou com aquilo. E agora, pelo dia, agora está tentando se mostrar que não existe mais isso, que até mesmo a lei da responsabilidade fiscal proibiu anistia. Porque existia também essa questão da anistia, um certo descontentamento, vamos chamar assim, por parte daquelas pessoas, não os ricos, mas aquelas pessoas da classe média, por exemplo, que mensalmente vão lá, recolhem os seus tributos, tudo. E depois havia essa anistia no final do ano, e muitos deles ficavam até chateados. Poxa vida, eu fiz, eu fui, eu paguei, agora vem com anistia, dando desconto. Quer dizer, o cara ficava meio chateado, né? Exatamente, porque essa anistia, ela beneficiava alguns e penalizava outros. Por quê? A pessoa fala, por que eu vou pagar agora se vai ter anistia? E justamente por não ter anistia, que pegou muita gente desprevenida. Pessoas que contavam, e a hora que não teve essa anistia, a hora que ele acordou, falou, nossa, a dívida está grande. É onde que está tendo alguns problemas por certas pessoas, para que se acerta suas dívidas. É, vamos esperar para que isso possa trazer resultados positivos para a administração. Veradona, vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco nós voltamos para comentarmos mais sobre a sessão de câmara realizada na noite de ontem. Enquanto nós estamos conversando com o vereador José Martins. Nós vamos ao intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Leme Notícias, primeira edição, hoje conversando com o vereador do PTB, José Martins, ele que está aqui trazendo o que foi debatido, o que foi discutido na sessão de câmara realizada ontem à noite. Vereador, são mais três projetos aí que foram discutidos? Isso, o projeto de lei 44, doutoria do prefeito, que vem acrescentar sub-itens aos itens 10 e 11 do anexo 2 da lei 2649 de 2002, que dispõe sobre a diretriz orçamentária para 2003. Então, a diretriz orçamentária é aquilo que o prefeito pretende fazer, pretende comprar e ele esqueceu ou achou, por melhor, colocar nesses itens a aquisição de bens, móveis, veículos e máquinas e equipamentos financiados ou não. Porque sabe que tem, para essa secretaria, para essas secretarias, às vezes, alguma secretaria está tendo a possibilidade de aquisição de algum equipamento, algum móvel, então, no orçamento, ele vai ter que acrescentar uma verba para esse equipamento. Só que na diretriz não constava isso, então, ele mandou esse projeto para fazer uma complementação na lei da diretriz orçamentária. E agora vai constar lá... Que ele pode, que ele tem pretensão em aquisição de bens móveis, como veículo, máquinas e equipamentos, seja financiados ou não. Muito bem. O próximo? O outro projeto é o projeto do prefeito também, que dá nova redação aos itens 1 e 2 da minuta do convênio da lei 2471. Esse projeto é incentivos à prática de esportes olímpicos, contra a proposta onde será cedido o ginásio de esportes para a equipe que está se montando, o professor Helder, se não me engano o nome, ele, que inclusive o Caio também está participando desse projeto. Eles vão instalar um grupo para treinar crianças carentes em nosso município, desenvolver vôlei, não só vôlei, como basquete e demais esportes olímpicos. O Helder, inclusive, vai estar com a gente essa semana aqui, também falando e debatendo esse assunto aí. Inclusive, ele teve no intervalo, explanando as suas ideias para os vereadores, só que foi solicitado vista pela vereadora Márcia com o propósito de acertar algumas detalhes na redação do projeto. Mas eu creio também que isso aí não terá problema de passar na próxima sessão, porque é só a questão de acertar cultura vôlei, nomes das entidades, porque vai passar a ser quase uma ONG. São detalhes importantes que vai deixar o projeto mais bem instruído, mais claro. É um projeto que vai dar uma alavancada nessa área do esporte. Vai ser importante, já existe esse trabalho, vai dar mais amparo para que eles possam buscar recursos e possam crescer mais em nosso município. Isso vai ser importante para o município, principalmente para as crianças carentes em nosso município, que vão ter algumas pessoas que estarão preocupadas com a parte esportiva deles. E o outro projeto, vereador? O outro projeto foi disposto sobre a Escola de Educação Especial de Leme, vinculada à Secretaria de Educação, que está dando ao nome de vereador Croves Bintamburim. Então é uma homenagem que está prestando a um vereador que, por muito tempo, exerceu a função nesta casa. E agora está vindo a homenagem do senhor prefeito, denominando essa Escola de Educação Especial, Escola Vereador Croves Bintamburim. Croves Bintamburim, muito bem. Bem lembrado. E a homenagem é bastante justa. Vereador, e usando o plenário na noite de ontem, algum... Vários vereadores usaram para se explicar. O mais, digamos assim, foi um assunto polêmico, que digamos que... Que um debate, o vereador Joubert, também do meu partido, é sobre... ele esteve questionando sobre algum posicionamento da Igreja Católica, quanto a manifestação a respeito de alguns candidatos a deputado federal, a deputado estadual, senador e governador, que é um manifesto que, segundo informações da escola, a igreja estaria soltando. Só que é o seguinte, eu acho que isso aí foi um debate, que nós temos que ouvir. A gente não ouviu a parte da igreja ainda. A gente ouviu esse manifesto. Não sabemos, por exemplo, aqui, qual a abrangência desse manifesto. Se esse manifesto teve propósito de discriminar alguns candidatos, ou se teve propósito só de orientar os fiéis da igreja. E foi questionado por outros vereadores, quanto à participação. Será que a igreja deveria debater ou não? Do meu ponto de vista, eu acho que não só a Igreja Católica, como toda a comunidade, deveria debater, sim, política. Então, agora nós estamos no aguardo para ver qual vai ser a manifestação da igreja, porque, e aí sim, nós podemos tirar uma conclusão mais concreta do assunto. Agora, quanto à participação democrática, eu acho que não só a igreja, como todas as instituições, como todas as entidades, deveria ter uma participação democrática, não discriminatória, mas sim, em cima de ideias e em cima de propósito. E o que não ocorreu aí, segundo a ótica do vereador? Isso, o que não ocorreu, segundo o nobre colega Joubert, ele disse que tem um manifesto aonde está discriminando alguns vereadores. Só que o manifesto está discriminando principalmente vereadores que votaram, deputados que votaram contra CLT, algumas leis da CLT, algumas outras coisas. Mas, em contrapartida, que eu também sou a favor do nobre colega Joubert, que não discriminou o que os deputados fizeram para a cidade de importante. Está retratando o que eles fizeram que não era bom para a sociedade, mas também não retratou o que eles fizeram que era bom para a sociedade. Pegaram a parte ruim. É, só criticou, por exemplo, é o caso do deputado Nelson Marquisele, que está, o deputado do meu partido, que está lá citado, que o nome dele, eu não vi essa lista, segundo informações do nobre colega, está na lista, só que também não citou, que ele trouxe verba para Santa Casa, ajudou a Guarda Mirim, fez várias emendas, participou de vários benefícios para o nosso município. Isso não foi citado. Então, nesse ponto de vista, eu acho que o Joubert está correto. Mas vamos ouvir outro lado, porque o segundo informações procurou alguém representante da Igreja Católica, só que eles estão em uma reunião, só estarão aqui no sábado, e assim que tiver, eu acho que eles vão se manifestar contra essa posição. Porque eu creio que essa posição não partiu dos párocos de Leme, e sim, veio de arquidiocese e da cúpula da Igreja, porque eles jamais, eu sei que os párocos daqui iriam tomar uma decisão se não fosse acatado pelos seus superiores. Muito bem. Mais algum destaque relacionado à sessão de ontem? Não, eu acho que o demais foi as outras pessoas expondo seus pontos de vista, os seus debates, voltou-se à tona de novo aquele debate pedágio, não pedágio, porque provou pedágio, que não há necessidade, que o nobre colega João Sebastião questionou sobre a não presença do... porque não há necessidade de pedágio, porque ele verificou que as estradas continuam conservadas, só que tem uma corrente de vereadores que aprovaram o projeto do pedágio, que acha... O pedágio aqui, Leme e Cabu... Nas vicinais, isso, acha necessidade. E, mas eu creio que mesmo assim, só que mesmo a gente aprovando o projeto, porque eu fui um que votou a favor do projeto, mesmo nós aprovamos o projeto, eu acho que está tendo uma certa dificuldade para a se instalação desse pedágio, porque parece que a Intervias não está no momento, não está interessando-se, não há interesse para eles em instalar esse pedágio, e para a municipalidade, ela não tem como se instalar esse pedágio. Então, houve-se uma polêmica em cima desse pedágio, houve-se um questionamento do vereador Simeone também sobre os radares, que ele acha que a forma como está sendo sinalizados os radares, ele está incorreto, está pondo um aviso com 600 metros de antecedência, certo, e o certo seria com 60 metros. Então, foram esses os pontos de vista que foram debatidos de destaque sobre a sessão de segunda-feira. Muito bem, vereador, com relação à sessão de câmara, eu tenho a impressão que o assunto está esgotado, mas antes, nesse finalzinho do programa, eu gostaria que o senhor dissesse daquele projeto que o senhor nos disse, a questão de uns meses atrás, e eu gostaria de saber se está andando, que era o tratamento dentário aos idosos, me parece que é isso. É, nós fizemos uma pesquisa no final do ano passado aqui, inclusive teve o apoio da prefeitura, do setor odontológico de Leme, e nós fizemos um levantamento da situação periodontal, ou seja, o que é periodontal? É o tecido de sustentação do dente, da gengiva, dos pacientes geriátricos, ou seja, pacientes com 60 anos ou mais, que tinha pelo menos 50% dos dentes na boca. Inclusive, essa pesquisa, nós, ela teve todo o aval do Ministério da Saúde, e foi junto com a faculdade, com a Unhararas, Departamento de Periodontia da Unhararas, Faculdade de Odontologia, e nós concluímos essa pesquisa, está agora em, digamos, na revisão gráfica final, e em breve nós estaremos divulgando os resultados, debatendo esse resultado, porque foi importante. É uma pesquisa, digamos assim, inédita, porque até então se pesquisava higiene bucal, saúde, mais de... Voltado mais para a criança. E também... Pessoas de meia idade. E também, o seguinte, faz-se a prevenção, e não se preocupa, não se tem hoje um programa de prevenção para o idoso. E o idoso, ele precisa de uma prevenção tão quanto uma criança. Porque aquelas técnicas de escovação, aquelas normas que você ensinou para ele durante a infância, durante o decorrer da vida, agora ela tem que ser adequada, porque você sabe que a pessoa com a idade, a motricidade vai diminuindo, os reflexos vão diminuindo, isso faz parte da... da... da natureza do envelhecimento. E hoje em dia a gente se usa até um termo novo, que saiu um termo, até para o sinal, eu acho bonito a palavra, é o envelhecimento com senescência. Se você perguntar para mim, envelhecimento com senescência, você nem... de algum dicionário você nem acha. O que é hoje o envelhecimento com senescência? É um envelhecimento sem patologia, sem doença, dentro das... é fisiologicamente normal. E é esse trabalho que nós estamos preocupados, e nós fizemos esse levantamento, nós temos resultados, um resultado... Mas já está havendo um trabalho em cima disso, já ou não? Não, agora esse trabalho que nós fizemos foi uma pesquisa. Sei. E em cima dessa pesquisa, agora nós vamos mandar essa pesquisa para o Ministério da Saúde, para os órgãos governamentais. Até porque precisa de verba também, né? Precisa de verba, para que eles preocupem em criar programas voltados para a prevenção do idoso. Porque até então, idoso era sinônimo de dentadura. Era prótese total. Ou então de sopinha, no almoço e no jantar. Hoje mudou totalmente a concepção, hoje o sinônimo de idoso, hoje é ter os dentes na boca, ter uma mastigação perfeita e ter uma estética perfeita. Muito bem. Verador, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos, em função da sessão de câmara realizada na noite de ontem, e tomara que esse projeto dê certo aí, porque essas pessoas merecem, né? Eu que agradeço a participação e, quando precisar, estaremos à disposição. Muito obrigado. E nós finalizamos o Leme Notícias. Para você, uma boa tarde e até amanhã. O Leme Notícias de hoje vai falar de esportes. O nosso convidado é o professor de Educação Física, Hélder Francelino. Ele vai conversar conosco sobre uma nova iniciativa que começa a surgir na cidade. É a CEL, Associação Cultural e Esportiva União de Leme. Esta organização não governamental tem por propósito fomentar a prática esportiva entre jovens e crianças e traz uma proposta inovadora para o desenvolvimento e cultivo de talentos esportivos da cidade. Então, não saia daí. Daqui a pouco, você vai saber tudo sobre esta associação. O Leme Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Para um local apropriado, nós vamos ter a construção de novas quadras, de novos palcos, por exemplo, para se praticar esse esporte, para trazer mais crianças. Como é que vai ser? Exato. A gente está pleiteando agora a adoção do ginásio Valdomiro Macarenco, para a gente ficar cuidando do ginásio lá e estar desenvolvendo os trabalhos. A partir da semana que vem, a gente já vai estar começando a diversificar esse trabalho, que até então era voltado ao vôleibol. Ele vai ser diversificado com o trabalho de basquetebol, de ginásio olímpica e fora do ginásio, a gente vai ter a ajuda de umas pessoas idealistas também, depois até posso citar o nome deles aí. Vamos estar trabalhando o atletismo e o pedestranismo. Sim. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade que a gente está aberto a todos os pessoal idealistas, que gostam, que é motivador. E a todas as modalidades esportivas também. Sem dúvida nenhuma. Porque o objetivo nosso realmente é dar oportunidade para todos aí. E nem sempre aquele que às vezes não é bom para o basquete deixa de ser bom para o futebol ou deixa de ser bom para a natação. E a gente realmente está afim de que todo mundo que gosta do esporte aí, que queira buscar um lado aí de oportunidades melhores aí, procure. A CEL aí no caso, que é a Associação União de Leme, como o nome está dizendo. realmente é... Eu acho que é oportunidade para que realmente a gente desenvolva o esporte em Leme. Isso aí, você falou da participação das empresas e evidentemente que essa é uma participação de valia. Mas alguma verba governamental também para reforçar isso aí? Como é que funciona? Legal. Então, na criação da CEL, como ela é uma entidade, ela tem, ela vai ter futuramente uma receita, uma verba federal que vem para a gente. A gente vai ter que batalhar isso aí. Nós temos um contato muito forte com o senador Pedro Piva, ex-senador Pedro Piva, ele que nos proporcionou aí que ele vai estar batalhando pela gente lá e tem outras, né, que realmente outros políticos aí que estão à disposição da gente aí também. Esse dinheiro, essa verba viria para a prefeitura e a prefeitura é passada aí. Exato. É como é a promoção social, como é o núcleo das mulheres, né, quer dizer, então realmente é feito dessa maneira aí. Sim. E o legal das ONGs da CEL, no caso, ele tem liberdade para trabalhar esse dinheiro da melhor maneira possível. E ela é uma entidade que não tem fins lucrativos. Tem que só prestar conta. Sim, prestar conta, mas na verdade essa prestação de contas como uma ONG, ela é feita para a sua diretoria, tá, e não para a sociedade em si. Isso que é o interessante porque na verdade é uma coisa limpa, uma coisa lista, né, quer dizer, não tem interesse de ganhar dinheiro. E até a formação efetiva de toda essa associação que a coisa realmente caminha, o movimento já está em andamento. Na verdade, ela já existe legalmente. Legalmente. Ela, na verdade, quem deu origem a essa CEL foi o famoso cultura vôlei, que através daquele primeiro clube a gente transformou, né, com as diretrizes que cabem numa CEL aí, desculpa, no Mocipe, transformamos ela no CIP, registramos em cartório, tem tudo, já está legalizada, ela já existe. Então, hoje nós estamos disputando o campeonato da associação para o vôleibol, que é o primeiro que a gente abraçou aí o vôleibol, com o nome de a CEL, né, a CEL, a prefeitura principal de Leme. Então, essa parceria existe, né, entre a prefeitura e a CEL também, que não teria como deixar de existir. Então, ela já existe, ela já está em andamento e a gente quer rapidinho aí somar, quem tiver afim mesmo, procura, né, a gente vai deixar o telefone em contato aí depois. Pode deixar já, que nós temos, inclusive, parece que vai, temos aí na tela aí, mas você pode dizer. Tá certo, é o 91024406, falar com o professor Helder aí, no caso, né. 91024406. 91024406. Isso. Agora, Helder, eu pergunto para você, esse incremento nas atividades esportivas, ele vai se fortalecer, evidentemente, quando isso estiver bem aberto na cidade. Mas, por enquanto, a gente sabe que as condições oferecidas não são lá muito vantajosas. Nós temos aí o ginásio de esporte, o Valdomiro Macarenco, o Bostardão lá na Vila Joeste, enfim. Quais outros locais poderiam receber esse pessoal? Ou vai se concentrar única e exclusivamente nesses locais? Não, na verdade existe um projeto já implantado pela Secretaria de Esportes, em qual a gente vai estar abraçando também, ele vai passar para o CIP, ele vai passar para a gente, que é o projeto de iniciação esportiva, que é muito interessante, é um projeto que, na verdade, a gente, trocando ideia, a gente fez, porque está comprovado que a criança que tem uma experiência motora de vários esportes durante o crescimento dela, ela tem muito mais chance de desenvolver a parte motora dela, assim, tanto para ser um bom atleta, como para também ser um ser humano com qualidade de vida legal. Então, esse projeto de iniciação esportiva, ele funciona de que maneira? A criança vai durante a semana toda, frequenta os locais, que hoje tem no CAIC e no Clube Glória, que são os dois locais que a gente está trabalhando isso aí. Ele faz, durante a semana, vários tipos de modalidade esportiva, ele faz o vôlei, faz o basquete num dia, no outro dia ele vai fazer o atletismo e a natação, no outro dia ele vai fazer a ginástica e o judô, então realmente é o que é mais moderno, quer dizer, isso aí, as grandes potências esportivas, ela trabalha nessa maneira. Nessa maneira. Então não especializa o menino, a menina até 12 anos de idade. Deixa que ele fique à vontade. À vontade. Aí depois chegou 13, 14 anos, a gente, vamos dizer, não vamos boicotar a vontade dela, mas tem como a gente estar orientando para o melhor esporte que ela possa fazer. E na maioria das vezes a própria criança já fala, pô, eu gosto mais disso, mais daquilo, né? Com certeza. Existe aquele poliatleta que gosta de tudo, mas isso aí vai virar a professora de educação física, certo? Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos para continuarmos esse assunto bastante importante para dar uma alavancada nessa questão esportiva em nossa cidade. O Leme Notícias faz uma pequena pausa e volta já. E voltamos com o Leme Notícias primeira edição e estamos falando de esporte, mais especificamente o esporte amador de nossa cidade e conversando com o professor Hélder Francelino. Ô Hélder, então a gente, pelo que você nos explicou nesse primeiro bloco, nós entendemos que a partir de agora nós vamos oferecer para as crianças, vamos situar desta forma, uma coisa mais concreta que ela pode realmente se apegar no sentido de progredir no esporte. Com certeza. E deixar bem claro também que com professores que estão especializados, né? A gente não vai deixar de lado porque existem muitas pessoas que são aquele idealismo que a gente nem pode descartar. eles vão estar junto com a gente, né? Mas na parte motora você tem que ter um estudo porque cada idade é a sua fase de trabalho, né? Então realmente esse, a gente vai conseguir ter em Leme um negócio, um projeto de ponta na parte esportiva com certeza. Agora, você citou aí o Clube Glória, naturalmente me veio, me ocorreu aqui que vocês vão utilizar ali logo toda a infraestrutura, mas o que de mais importante vocês me parecem que vão utilizar é o caso da piscina. É, estamos usando a piscina. Porque até então vocês não teriam como oferecer a prática da natação sem ter um... Com certeza. E a ideia do projeto também, Silvio, é não tirar a criança da casa dela, levar perto da casa dela. Ah, correto. Esse é o objetivo maior. Aí complica, né? Porque é difícil, porque você mora lá no Primavera, você vira até aqui, né? E normalmente você não tem uma verba disponível para pagar o circular aí, né? A gente também pretende futuramente... Agora, aqueles que virarem realmente atletas, sentir que realmente é isso que eles querem para a vida, a oportunidade a gente vai dar, né? Aí, no caso, a gente vai estar trabalhando aí com as empresas, apoio, patrocínio, para que desenvolva realmente um esporte de ponta em Leme, que é o maior objetivo. Na verdade, até o... Como todo mundo conhece, o Caio, que é jogador de basquete, o representante nosso em jogos olímpicos, ele está também com a gente, né? Ele vai fazer o trabalho na parte de basquete, vai ficar a cargo dele. Então, realmente, a gente está batalhando para que todo mundo, todo esportista que gosta do seu esporte não mude porque não tem Leme, vai ter Leme, né? Agora, o Helder, com relação à prática esportiva envolvendo os ginásios de esportes da cidade, esses ginásios estão devidamente apropriados, adequados para que você possa desenvolver um trabalho desse ou precisa passar por uma reforma, alguma coisa nesse sentido? É, como eu estava dizendo, que nem lá no Mostardão, ele foi reformado esse tempo atrás, ele está inteiro, está bonito. O Valdemir Macarena precisa de algumas manutenções, né? São feitos, mas através dessa, o CIP ela vai facilitar isso para a gente. Por quê? Porque vamos ter a iniciativa privada por trás. Que é o favorecido pelo imposto de renda, né? Exatamente. Então, e para a prefeitura é uma boa também. Quer dizer, porque realmente a gente sabe que a prefeitura tem dificuldades em várias áreas aí e vai ficar mais tranquila nessa parte esportiva porque, né, a gente vai conseguir viver com as pernas e, lógico, desde que também tenha o apoio da prefeitura, né? É, porque a prefeitura naturalmente é interesse dela dar esse apoio aí mesmo porque envolve aí essa questão da BRIN que nós temos agora esse projeto Prefeito Amigo da Criança. Exatamente. E isso é muito importante para que esse projeto possa se desenvolver. Agora, você dizia com relação às atividades da criança até 12 anos ela pratica todas as modalidades, né? Exato. E a partir daí é que vocês com a experiência e tudo vão sentir para onde ela pode ser melhor aproveitada. E deixando bem claro que nós não estamos pensando só no lado do físico, tá? Nós temos lá dentro desse projeto que a criança tem que estar matriculada numa escola para participar e ela tem que realmente estar indo bem na escola. Quer dizer, que se ela estuda de manhã ela vai à tarde se estuda à tarde vai à de manhã e a gente vai ficar meio em cima das notas dela também porque a gente não pode de maneira alguma deixar de lado a parte cultural como é o nome do clube, né? Da associação aí que é a Associação Cultural Esportiva, né? E como você falou, a especialização nos grandes países por exemplo, na Itália até 15 anos de idade as crianças não têm campeonato ela só faz o trabalho de desenvolvimento a partir dos 15 anos que começa o campeonato é o primeiro campeonato lá na Itália em esportes amadores Aí já deve ter até a própria opção da criança no sentido de escolher só aquela atividade esportiva Exatamente Não é igual na União Soviética porque na União Soviética já era mais violenta a criança nascia já nascia atleta eles faziam uma biópsia para saber o que ela tinha mais fibras brancas ou fibras vermelhas que é o que indica que esporte ela vai ser melhor Eles faziam isso nós somos proibidos e não dá para fazer isso aí, né? E mesmo porque a União Soviética não existe mais Exato, a gente vai fazer o exame do pezinho quem sabe a gente descobre alguma coisa Agora, até em função dessa movimentação toda, Helder é em razão disso que recentemente foi inaugurada uma quadra de hóquei lá no Caique é isso? É, no Caique Foi adaptado Exato, exato Com melhores condições do que no Mostardão É, na verdade o hóquei, né? que é um esporte o hóquei indoor, né? É, indoor patins, né? Patins, né? online, né? que eles falam ele, na verdade ele tem uma quadra específica por causa da bolinha por causa do jogo em si porque eles usam para a tabela e se faz no Mostardão porque existe aquele mas o piso do Mostardão não é adequado para eles não é adequado quer dizer, na verdade eles sabem disso então a gente através do secretário de esporte eles adaptaram uma quadra para eles estarem dando treinamento lá no Caique e parece que está faltando apenas a cobertura mas já é um projeto o Caique oferece boas condições a quadra esportiva do Caique o ginásio é bom? o Caique também é um polo excelente para se trabalhar quer dizer porque ele também é um ele tem aquela foi agora com as quadras novas quadras com o ginásio ele tem perfeitas condições de desenvolver o trabalho também o dia que chova o problema e tem jogos oficiais porque ele é uma quadra oficial a única quadra oficial que nós não temos em Leme ainda mas vamos ter através da Unifian é uma quadra de futebol de salão e de handball a gente não tem em Leme uma quadra oficial para trazer jogos oficiais trazemos aí o IPTV que não são jogos são jogos de uma liga vamos dizer assim mas oficiais da Federação Internacional de Futebol de Salão ou da Federação essas quadras que tem aí não servem não, porque a quadra oficial ela tem 40 metros de 40 a 42 metros a quadra as maiores que a gente tem em Leme é no máximo 28 metros então você vê falta bastante para o handball mais difícil ainda por isso que as vezes fala pô, porque não tem handball em Leme não tem pela falta de um lugar que a mesma quadra que serve ao futebol de salão serve para o handball exato ela tem algumas diferenças por exemplo no gol do handball ele é quadrado ele não pode ser arredondado como é no futebol de salão ele é feito de madeira na verdade as traves as traves é madeira porque ela tem que ser quadrada quando as traves é quadrada na verdade hoje na verdade já faz tempo que eu me formei na minha faculdade era de madeira hoje deve ter algum outro material melhor mas na verdade porque ela é quadrada ela não pode ser arredondada como é no futebol de salão então tem essas diferenças pequenas diferenças e a quadra é o mesmo tamanho 40 metros porque essa diferença é interessante na verdade cada federação inventa uma moda você vê a mesma de vôleibol cada ano está mudando a regra e é evolução porque no vôleibol por exemplo quem está lá é o Nusman que plantou no nível brasileiro por isso que cresceu tanto ele tem uma cabeça graças a Deus se chama o pano americano que vai ser o Brasil não tem coisa melhor e na verdade hoje tem aqueles métodos por causa da televisão porque o maior marketing onde vem o dinheiro é a televisão então não adianta falar outra coisa o Helder em função dessa movimentação toda que vocês estão empreendendo você especificamente isso trará bons resultados porque recentemente nós tivemos jogos regionais lá em Valinhas a participação da nossa cidade isso vai influir também no rendimento desses atletas com certeza isso aí é como eu falei para você a gente sabe você que sempre viveu a parte do Lemense que nós tivemos grandes valores em Leme e que não deram certo porque existe uma oportunidade exatamente porque na verdade o esporte no Brasil em si aliás não é só no esporte no Brasil é no mundo é precisa do que é o brinco é o QI quem indica quem indica hoje os empresários estão mais preocupados em quanto eles vão ganhar do que se o cara é tão bom assim né então se ele não tiver um empresário legal um cara que joga futebol muito bem ele não vai para frente agora nós tivemos aí o Helder não sei se é do seu conhecimento que o ex-jogador de Dinho Flecha é um olheiro do São Paulo recentemente foi nomeado lá pela diretoria do São Paulo então hoje nós temos aí principalmente no lado do futebol alguém que possa fazer essa ponte essa ligação porque às vezes o menino eu estou falando da área do futebol em função até da vivência adora o futebol joga o futebol bem tem condições mas fica aqui jogando ali jogando nas vilas jogando nas fazendas aí passa-se os anos na hora que ele vai ver já foi a idade boa para fazer eu entendo que essa participação do Ditinho vai ser importantíssima principalmente para esse pessoal que tem condição e sendo o Ditinho uma pessoa tão boa gente boa gente e com vocês também agora poderá ocorrer isso no vôlei no basquete porque até conversando com o Caio que tem um conhecimento muito profundo na parte do basquete nós já vamos fazer parcerias com as grandes equipes a gente vai estar fazendo a parceria como a gente faz tipo entre aspas eu não gosto muito do termo a peneira aqui e os grandes valores a gente vai estar dando oportunidade de eles fazerem uma ligação muito grande tanto no basquete quanto no vôleibol eu tenho contato com o Sérgio Negrão que hoje é o gerente do BCN Osasco através do São Waldemar Coelho que ele nos arrumou o Bernardinho que já veio em Leme também a gente tem conhecimento então está dando para a gente mandar e os outros esportes a mesma coisa a gente vai entrar em contato com os grandes clubes onde tem a melhor natação onde tem o melhor ciclismo onde tem realmente a gente quer é que Leme desponte como um celeiro de atletas porque tem que ter um objetivo também não é só ficar aqui fechado nos limites do município e aí até eu brinco com meus alunos que meus alunos lá do Aluno Newton Prado eles são loucos para jogar futebol eu brinco mas com certeza eu também quando era criança eu gostava de jogar futebol você vê o Ronaldinho uma Ferrari zero até eu quero virar que o pai dá aquele apoio para o futebol mas com certeza nada melhor agora essa questão do esporte dessa associação nasceu nós entendemos que seria a grande força para alavancar o esporte amador porque até então vocês lutam com dificuldade a coisa é realmente difícil a própria prefeitura também não tem lá suas condições necessárias mas a partir de agora em função da OSCIP dessa nova ONG nós vamos ter alguma coisa visível para poder no futuro falar puxa vida deu certo realmente com certeza e sem esquecer também que a gente fala está falando do esporte de ponta e aquilo que a gente comentou primeiro o social a gente está tirando essa criança da rua hoje a gente sabe que não é só leme liga a televisão todo mundo vê a droga está batendo na porta da casa e a gente não tem muita opção então a gente vai dando uma oportunidade de vida diferente a pessoa que se envolve com o esporte não cai nisso aí nem de brincadeira só os maratonas maradona da vida e só para completar como você me disse já está se abrindo as portas porque vários empresários eu gostaria que você dissesse aí você falou que poderia dizer aí os homens das pessoas que têm ajudado isso é importante para que outros também exato que nem o vagão da Leme Cor é uma pessoa que está brigando bastante por isso aí o doutor Anselmo do Cresciumau também a pessoa que já abriu as portas para a gente o doutor Raul Schuiner também já abriu as portas para a gente lá também o Arnold o Rodrigo do Tonoli o Marcão da Arós também o seu Hamilton também são pessoas que gostaram da ideia e querem que realmente Leme tem a oportunidade de ir para frente nesse sentido de realmente a gente plantar coisas boas na nossa cidade que todo mundo gosta dessa cidade e a gente tem que melhorar mesmo para que a gente possa fazer de Leme o que ela merece um celeiro de bons valores no esporte e não ficar só vinculado a coisas negativas às vezes e que deixa a gente muito triste muito bem o Helder muito obrigado então pela presença vamos torcer para que essa associação realmente consiga todos os seus objetivos e nós tenhamos daqui um futuro bem próximo grandes valores em todas as modalidades esportivas graças evidentemente a esse trabalho eu agradeço e mais uma vez agradeço a vocês também pela oportunidade de estar aqui que realmente a gente precisa da força de vocês vocês sempre estão prontos para nos receber aqui e mais uma vez volto a pedir para quem se interessar procurar mais uma vez o telefone está lá na tela 91024406 pode ligar que a gente vai receber com prazer vai trocar ideia vou mostrar o projeto se tiver alguma outra ideia a gente está aceitando também a gente não está fechado para nada você está animado estou animado porque eu sou bem idealista mesmo e sou bem otimista que realmente a gente vai vai dar certo então está bom obrigado Helder obrigado prazer e o Leme Notícias fica por aqui para você uma boa tarde e até o próximo ontem foi o dia nacional contra o fumo os malefícios do cigarro já são tão conhecidos que dispensam comentários o problema sempre está em deixar o vício existem muitos métodos a base de antidepressivos adesivos de reposição de nicotina e outros que tentam reduzir a necessidade do cigarro até que ele seja completamente abandonado o Leme Notícias primeira edição de hoje quer tratar sobre este tema o nosso convidado é o médico otorrino lalingologista Paulo Mussumesse a partir de sua prática médica ele vai passar para você informações importantes sobre o fumo e como evitar os problemas decorrentes tanto para quem fuma quanto para quem convive com fumantes o Leme Notícias volta já depois do intervalo fique ligado e estamos de volta com o Leme Notícias primeira edição vamos falar a respeito do cigarro do tabaco ontem por sinal foi o dia nacional de combate ao fumo e nós por isso convidamos o doutor Paulo Mussumesse ele que é médico otorrino lalingologista para falar com a gente a respeito disso doutor boa tarde muito obrigado pela sua presença aqui ontem foi o dia nacional quer dizer um dia só a gente acompanhou na imprensa na tv no rádio nos jornais aqueles movimentos ali para se tentar chegar a uma amizade com o cigarro no sentido de depois separado o que o senhor tem a dizer para a gente principalmente da sua área bem os malefícios do cigarro são bastante evidentes na medicina a população já sabe disso o problema do cigarro é a dependência física e química que ele vai causar e a dificuldade do abandono e eu acredito também que as pessoas embora tenham uma consciência de que faz mal não sabem verdadeiramente aonde pode chegar isso até que ponto isso é realmente mal porque é muito pior do que se pensa eu acho que eu tenho hoje 14 anos de medicina e cada vez mais eu começo a notar os malefícios do cigarro eles são muito bastante complicado para a saúde agora a dificuldade em parar é evidente os métodos como você falou existem vários esses métodos são de valia eles realmente funcionam todos ajudam ajudam eu acho que existe hoje alguns medicamentos existem chicletes existem psicoterapias acupuntura que é a auriculoterapia existe inúmeras formas mas o que realmente a gente nota estatisticamente é que precisa de boa vontade a pessoa precisa querer se não você não pode entregar esse vício a outra pessoa resolver a um método simplesmente é necessário que haja uma boa vontade acima de qualquer coisa com relação a essa questão da boa vontade o vício do cigarro é mais ou menos parecido me corrija se eu estiver errado quando se tem fome e quando se tem sede como é que a gente pode abandonar isso assim é só uma força de vontade é uma vontade do tamanho do boi eu vejo algumas coisas vamos pensar a obesidade como um problema e é eu acho que a obesidade é um grande problema mas a obesidade em relação ao cigarro é o alvo vamos fazer uma comparação das três você pode falar assim a partir de hoje eu não vou usar mais bebida alcoólica que você não vai usar tá certo o cigarro a partir de hoje você não vai fumar você não vai fumar mais agora a partir de hoje eu vou fazer uma dieta alimentar mas você vai ter que comer aí é uma questão você vai se alimentar mas você precisa se alimentar certo então é até mais difícil a meu ver você combater uma obesidade do que combater o vício do cigarro e do utilizo porque eles são extremamente complicados mas você pode ver que toda a dieta a pessoa volta a engordar o fumante volta a fumar e o utilista volta a beber mas é eu acho que são três vícios difíceis as pessoas que tem um certo grau de ansiedade e descarregam isso no cigarro como é que elas poderiam elas seriam que tratar essa questão da ansiedade primeiro ou trata tudo junto sim porque não é fácil também não aí valeria a pena o uso de antidepressivos e ansiolíticos para poder controlar uma psicoterapia então existe uma variada forma de você tentar abandonar o vício do cigarro agora no dia a dia nós entendemos que o dia a dia aquela pressão no trabalho na família no trânsito enfim e a pessoa descarrega toda essa adrenalina do cigarro e como é que faz seria mais fácil por exemplo a pessoa ir para um isolamento para uma determinada clínica ficar lá recluso sei lá para poder sair desse dia a dia o que é impossível porque ninguém pode ficar três, quatro, cinco meses sei lá longe da sua atividade mas seria um caminho mais fácil esse de se isolar o problema é a recidiva do vício você isolar tirou do meio você coloca a pessoa isolada sem problema ele vai conseguir parar depois quando volta mas quando volta no dia a dia se tiver por trás de tudo isso uma ansiedade ele vai voltar a fumar então não é um método utilizado não está sendo utilizado agora a pessoa que realmente tiver a intenção de parar com o vício além da boa vontade lógico ela tem que procurar um especialista um profissional da saúde para poder orientá-lo nessa questão dos antidepressivos desses desses aspectos a pessoa pode parar por si tentar mas se ele é uma pessoa que vem tentando não vem conseguindo aí ele deve procurar a ajuda de um médico e é muito importante que o médico por exemplo na minha área estou diretamente ligado ao câncer de laringe de corda vocal de esôfago de boca mas vamos dizer eu não estou ligado ao câncer de pulmão mas é importante que existe até uma estatística que é de obrigação do médico seja ele qual for de orientar os tabagistas a abandonarem o fumo isso é uma obrigação médica acima da especialidade então se essa pessoa não consegue abandonar deve procurar a ajuda de um médico de um clínico especialmente na sua área na sua área de otorrino doutor as áreas mais afetadas a boca a língua são tumores graves tumores que dão metástases ou seja que eles vão dar ramos cerebrais pulmonares que eles vão se disseminar pelo corpo é uma área muito irrigada a laringe a corda vocal o esôfago a faringe e aí vem pulmão a bexiga está ligada o colo de útero o rim são vários além de outros problemas não tumorais por exemplo o enfisema os problemas cardiológicos eu sempre falo uma coisa se você ficar por exemplo no hospital do câncer no hospital do coração perguntando a maior parte das cirurgias de safena as cirurgias de revascularização e perguntar estatisticamente se são fumantes você vai encontrar que a maior parte são fumantes e a mesma coisa eu lembro que no meu estágio de oncologia de cabeça e pescoço a maior estatística é uma de fumantes 95% é não fumantes então raramente esse tumor vai incidir em não fumantes agora a pessoa que não fuma mais como nós dissemos na abertura que convive com esse fumante a possibilidade de ela contrair o mal desse também a porcentagem é mais ou menos olha hoje é praticamente igual igual é igual porque principalmente assim os pais que fumam dentro de casa isso é um absurdo hoje em dia se sabe já o que faz mal gestantes que fumam ou que estejam colocadas em ambiente como fumantes passivos sabe-se que uma gestante pode ter um filho com menor peso um parto precoce até o aprendizado hoje se você pegar uma criança de 7 anos de idade sabe-se que ela tem um atraso de 5 meses no aprendizado de matemática se a mãe foi fumante ou esteve em contato com o cigarro por que na área de matemática? porque foi levado existem estatísticas de 4 meses de aprendizado de linguagem 5 meses na matemática coordenação motora em torno de 2 meses e meio essa criança vai ter um atraso então quer dizer existe isso está tudo hoje provado os malefícios do cigarro para a gestante e essa questão da gestante nós até acompanhamos campanhas relacionadas principalmente às gestantes e essa questão do fumo mas os malefícios no bebê em função da nicotina no sangue essa coisa toda que transfere tudo para a criança agora sabes que o cigarro fala-se muito em nicotina então nicotina e o monóxido de carbono agora no cigarro existem 4.720 substâncias no cigarro tóxicas e de 40 a 60 cancerígenas então não é só a nicotina existem muito mais coisas do que se pensa então eu acho que os malefícios estão mais do que evidentes para a criança agora essas campanhas que a gente tem acompanhado aí do próprio Ministério da Saúde aquelas tarjas do Ministério não fume o fumo faz mal agora vem com as fotografias os maços de cigarro até que ponto isso aí pode deixar a pessoa com o pé atrás o fumante mesmo eu acho que o fumante é um problema esses dias eu estava com um colega então ele pediu um cigarro uma loja ele falou dá um cigarro ele fuma então deram um cigarro para ele que estava assim escrito que aquele cigarro causava impotência sexual troca isso aqui me dá o que causa câncer então eles não levam muito a sério dá o que causa câncer que se tem impotência eu não quero então é tudo brincadeira mas eles não levam realmente a sério precisa ser a coisa é muito séria é muito séria e eu tenho a impressão também que essas campanhas do Ministério da Saúde elas são eu não acredito muito na eficácia delas o que elas elas sempre trazem no seu no desenvolvimento da campanha propriamente dita essas brincadeiras essas válvulas para se fazer tirar um determinado sarrinho disso ou daquilo elas não são contundentes né exato eu acho que embora hoje a própria televisão não tem mais não veicula mais o rádio né você vê na Europa também a Fórmula 1 que era praticamente patrocinada pela indústria do tabaco né foram todas retiradas retiradas então acho que ajuda tudo isso tem ajudado né e o próprio Ministério com campanha da própria televisão mas ainda acho que falta muita coisa falta conscientização e esquecer que é um vício né e como todo vício é muito difícil abandoná-lo doutor nós vamos fazer um pequeno intervalo nós voltamos já inclusive nós temos algumas imagens para mostrar aí para você que está nos acompanhando e depois nesse segundo bloco a gente vai exibir essas imagens com os comentários do doutor Paulo aqui nós vamos ao rápido intervalo e voltamos já e voltamos com o Leme Notícias primeira edição estamos conversando hoje com o médico otorrino laringologista o doutor Paulo Mussumessi ele que está falando a respeito do tabagismo ontem como se recorda nós tivemos o dia nacional contra o fumo e o doutor Paulo está dizendo para a gente conversando com a gente os malefícios que o cigarro traz muita gente sabe mas continua fumando enfim detalhes importantíssimos que se você prestar bem atenção você pode até amanhã ou depois deixar o seu maço de lado mas doutor vamos voltar agora a questão da sua área de otorrino e eu gostaria até que o senhor nos explicasse nós vamos exibir umas imagens que o senhor nos trouxe aí e que o senhor comentasse a respeito delas enquanto elas estiverem sendo exibidas que é imagens da laringe da garganta né exato eu peguei algumas imagens que mostram a facilidade do diagnóstico até tem uma criança cantando ali né aí ó é uma criança de 10 anos precisamos já deve ter uns 4, 5 anos que foi feito é uma laringe normal de uma criança é uma cantora mirim né uma cantora mirim ela tá com um tubo no nariz é exato é uma fibra ótica essa é uma laringe normal essa é normal exato então é uma laringe absolutamente sem alterações depois nós temos algumas laringes com pequenas alterações essa é uma é um refluxo quer dizer uma acidez gástrica causada pelo cigarro aquela parte desbranquiçada aquela parte desbranquiçada sei que é uma lesão que pode se tornar maligna esse é um edema de Heinke é uma doença também tipicamente causada pelo cigarro ainda é uma doença benigna sei mas que poderá evoluir para uma doença maligna né quando a pessoa chega numa situação dessa aí nesse início tem condições com medicamentos sim e parando o cigarro e esse último caso é um tumor maligno já né esse aí é um paciente que vai para retirar dele toda essa estrutura vai ter que respirar por cânulas aquela salivação branca aquilo já é o tumor ali já está e é tipicamente pelo cigarro e aí como é que se procede doutor tem que cirurgia alguma coisa assim sim aí é uma cirurgia ampla né ali mostra também só te interrompendo um pouco é uma cantora também né então a facilidade do exame a pessoa pode até cantar durante o diagnóstico durante o diagnóstico então não há necessidade de ter medo né do exame né que as pessoas tem tanto medo preocupadas e fogem né e um dado muito importante lembrar que toda rouquidão acima de 15 dias tem que ser analisada ela pode conter por trás dessa rouquidão um tumor né ou lesões pré-malignas a rouquidão e aquele pigarro constante também isso também pode pigarro normalmente não mas deve ser averiguado né agora a rouquidão acima de 15 dias é norma avaliação endoscópica da corda vocal e a rouquidão e a tosse também tem um certo período também a tosse persistente tem que ser analisada né a parte pulmonar daí também né entendi agora o senhor falou com relação a cirurgia naqueles casos lá como é que se processa essa cirurgia do doutor cirurgia é uma cirurgia mutilante infelizmente né as cirurgias de do câncer de cabeça e pescoço da parte cervical elas são muito mutilantes elas vão retirar a corda vocal quer dizer a pessoa vai perder a voz e vai ser introduzida uma cânula de respiração é uma cânula pra quer dizer que ela não vai falar nunca mais ela não vai falar ela vai ter que adquirir uma voz através do esôfago quer dizer não do órgão respiratório e sim do órgão digestivo quer dizer uma voz alterada e vai ter que fazer um trabalho com fonoaudiólogo aprendizado né são patologias absolutamente poderiam ser evitadas a pessoa que por exemplo larga de fumar mesmo depois de 10 de 15 de 20 sei lá quantos anos ela pode se recuperar ela pode evitar todos esses problemas aí ou não já está já está impregnado ali aquilo tudo no organismo é válido parar né sempre ela vai ter um benefício maior se você estatisticamente pegar uma pessoa que nunca fumou e uma que fumou por 10 anos e parou é verdade que quem não fumou está melhor de saúde está melhor mas é válido parar sempre você vai porque existe um fenômeno chamado metaplasia metaplasia quer dizer metamorfose né modificação plasia epitélio quer dizer o epitélio se modifica com o cigarro quer dizer o aquecimento daquela estrutura a nicotina e todos aqueles outros fatores vão mudar essa mucosa ela pode ser recuperada com o tempo né aquela patologia que eu mostrei ali na edema de Heinck quer dizer se ela tiver num grau inicial parou de fumar melhora tudo então é válido tem que parar e vai se beneficiar com o abandono do cigarro quer dizer que não a possibilidade dela correr o risco de chegar numa situação dessa de câncer é bem menor é bem menor mas de qualquer forma existe porque tem aquele caso o senhor contou a respeito do mastigado impotência bom eu já fumei 30 anos qual é a possibilidade de eu contrair uma determinada doença não adianta você parar que depois de 30 anos você já deve estar com ela mesmo então vamos continuar não tem isso também não tem mesmo porque o cigarro quando ele leva um tumor qualquer tumor na região de laringe você vai ter um emagrecimento muito rápido a pessoa vai denotar até o vizinho até o vizinho descobre que a pessoa está com câncer porque emagrece debilita parte mesmo até a pessoa falar eu já estou não pode se pensar dessa maneira deve realmente tomar a iniciativa de tentar parar e sempre fala uma coisa a gente tem dois momentos para parar de fumar antes de ficar doente ou depois de ficar doente normalmente as pessoas optam por depois de ficarem doentes e você vê o arrependimento que essas pessoas têm esses dias eu atendia um paciente daqui da cidade e ele chorava no consultório uma pessoa diferenciada uma pessoa culta e vai levando vai deixando para depois quer dizer e ele foi na verdade ele tinha uma suivem encaminhado como a suspeita de um tumor na verdade até não era mas era uma lesão que teve que ser removida para análise ele chorava no consultório quer dizer o arrependimento por ter fumado saber que aquilo faz mal mas é aquela história foi parar depois que ficou doente então procurar parar antes a maneira mais correta não esperar as coisas acontecerem o senhor falou ali naquele edema de Reink existe eu não sei se eu estou enganado ou quase enganado um outro edema de gote assim edema de gote é um gote é no mesmo local mas são de teologias diferentes a origem é diferente o edema de gote é normalmente uma reação alérgica uma picada de abelha um medicamento que causou alergia que fecha quer dizer é fecha isso é agudo você tem que correr para o hospital fazer uma medicação já o edema de Reink é uma coisa a longo prazo eu sempre falo também uma coisa que o cigarro é um malefício em conta gotas devagarinho tudo devagar tudo vai acontecendo e essa diferença são 4.720 substâncias substâncias tóxicas além de nicotina aquela coisa toda esses cigarros os antigos o cigarro de palha o de fumo mesmo que a pessoa fazia lá o seu fuminho colocava na palha os malefícios daqueles são iguais aos de hoje ou não? existe uma discussão que hoje existe muito mais substâncias tóxicas mas ali havia nicotina da mesma maneira fazia mal também e não tinha o filtro que levava ao câncer de boca que é o aquecimento maior do lábio que é um câncer também complicado o câncer de lábio que dava então esse câncer até diminuiu hoje porque às vezes não tem cachimbo não se usa tanto cachimbo também embora fosse ele aquece muito não tem filtro então ele leva o câncer de lábio que é um câncer extremamente agressivo e mutilante também você fazer uma cirurgia de ressecção de um lábio mutila muito a pessoa aquele fumódromo coletivo dos muçulmanos por exemplo que tem aquela mangueira que tem uma água quente ali aquilo ali deve ser mais tranquilo está um pouco mais distante da fonte não esquenta tanto a boca ele é melhor deve ser melhor porque é um tremendo de uma jarra que fica ali no meio da casa todo mundo em volta coletivamente fumando aquilo lá será que tem algum problema também? isso eu não sabia antes de dizer porque haja fumo ali é uma coisa grande realmente então o charuto o cigarro de palha antigo e o cachimbo também entra nessa mesma vantagem desses é que se fumava menos porque eram mais fortes mais fortes e o próprio cachimbo a pessoa não tem o hábito de usar existem pessoas que fumam 60 cigarros por dia ninguém vai fumar 60 vezes um cachimbo mas ele dá um aquecimento muito grande e isso faz muito mal essa questão do o charuto embora não se trague segundo os expertos em charuto ele também pode trazer problema também sim também agora aquilo que eu digo a frequência que se usa é menor a pessoa usa um charuto dia mas também os mesmos problemas está inserido no mesmo contexto da patologia no caso do charuto nós temos o representante mora aí do Havana legítimo que é o Fidel Castro ele está bem está bem está forte e o dele é grandão é grosso é um verdadeiro cubano é um verdadeiro cubano quer dizer então também as pessoas que optam por esse aliás existem até clubes de fumantes de charutos muitas mulheres muitas mulheres chegando também apreciando porque tem um certo ritual com relação ao ao conhaque molhar a ponta enfim é uma coisa interessante mas também também tem os benefícios sim sem dúvida e o que o senhor diria então para as pessoas que estão nos acompanhando mais uma vez até repetindo aquilo que o senhor já disse em relação àqueles que fumam ou que porventura querem deixar de fumar um conselho o que elas devem fazer realmente o primeiro lugar é se conscientizar que o problema é muito sério é muito sério e como eu falei procurar abandonar o vício antes de ficarem doentes se tiver dificuldade em abandonar por si procura uma assistência médica um clínico alguém que possa ajudá-la existe vários métodos agora o SUS parece que também vai entrar parece que sim parece que vai que vai entrar agora com medicações com medicações porque na verdade isso é muito interessante para o governo porque o que o governo gasta com essas doenças que poderiam ser evitáveis até tem uma coisa interessante a maior epidemia evitável do planeta é o tabagismo está certo? é evitável porque existem epidemias que você não tem como evitar do cólera do dengue quer dizer várias doenças mas a epidemia do tabagismo é evitável o governo está gastando mais para corrigir todos esses agora para não gastar depois então o que ele ganha de imposto em cima do cigarro não compensa também pelo jeito? não, eu acredito que não eu não tenho essa estatística na mão mas eu acho que o que se gasta com pontes de safena com internações hospitalares com tratamento do paciente do câncer o paciente do enfisema eu acredito que o dinheiro que entra sai talvez até em maior quantidade eu tenho isso que parece que sai em maior quantidade quer dizer que a rede pública agora vai oferecer também essas condições aí para a pessoa principalmente aquelas que não tem recursos para poder se virar sozinha então o negócio é não fumar antes de que o mal aconteça largar o vício e enfim e procurar sempre uma pessoa especializada no assunto no caso um médico para poder dar essa orientação nunca tomar remédio porque se anuncia muito esses medicamentos adesivos e muita gente vai atrás disso por ser muito mais fácil é meio do inométrico já vou comprar lá mas não é bem certo isso não é por aí não é por aí a gente viu até uma pessoa aqui comentando antes que ele queria parar mas ele estava procurando uma alternativa que não fosse a força de vontade ficou bem claro isso aí acho que tem que ter força de vontade tem que se conscientizar e a gente vai ser o mais forte para parar de fumar não é um médico só que vai te ajudar a gente precisa estar consciente disso aí mas que é uma boa ajuda é né sem dúvida doutor muito obrigado então pela sua presença pelas suas explicações os seus esclarecimentos temos certeza que as pessoas devem ter se conscientizado aí com essas orientações até certo ponto aí a medronta eu não queria pôr medo mas acho que mas não tem como não pôr porque a realidade é trágica com relação ao cigarro tá bom doutor muito obrigado uma boa tarde para o senhor obrigado pelo convite também por ter aceito o nosso convite melhor dizendo tá bom muito obrigado e o Leme Notícias vai ficando por aqui para você uma boa tarde e até o próximo como em todas as terças-feiras vamos falar sobre o que aconteceu na sessão da Câmara dos Vereadores ontem os projetos discussões e outros assuntos tratados pelo Poder Legislativo de Leme estarão em pauta aqui na primeira edição do Leme Notícias o vereador convidado hoje é Clóvis Tamborim do PFL o Leme Notícias é informação a serviço da cidadania fique ligado nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já eu Leme Notícias e o Leme Notícias de hoje recebe o vereador Clóvis Tandorim do PFL que vai comentar a respeito da sessão de Câmara realizada na noite de ontem Clóvis boa tarde obrigado pela presença boa tarde prazer é meu e a sessão ontem mais uma vez tranquila sem muita discussão é teve algumas discussões a respeito da segurança pública do município aliás esse é um tema que deveria ser discutido diariamente né exato o que que houve assim que chamou a atenção a atenção foi mais tocante é a falta do efetivo o empenho que todas as comissões de segurança da Câmara Municipal vem desenvolvendo até hoje e nada foi concretizado definitivamente e aquelas promessas gerador nós tivemos aqui a questão de algumas semanas atrás integrantes da comissão de segurança da Câmara e me parece que agora em setembro final de agosto já estava praticamente acertada a vinda de pessoal para a polícia civil de policiais militares já estava tudo certinho dependíamos apenas de eles terminarem os cursos não vai ocorrer nada disso não sexta-feira agora vai ter mais uma formatura de soldados da PM e a comissão de segurança estiveram dia 30 os membros da comissão estiveram dia 30 de agosto em Limeira conversando com o comandante do batalhão e alguns majores da região e eles informaram que vai ser distribuído os homens devido ao critério de estatística ou seja a cidade que tiver mais ocorrência de roubo assalto será terá mais homens do que a cidade você não acha que uma certa injustiça uma cidade do porte maior de Leme por exemplo é lógico que tem muito mais ocorrências em função do número de população é por aí que eles fazem esse critério é baseado aí o critério de número de efetivo é fixado em lei cada número de habitantes cada cidade determina o número de efetivo nosso efetivo acho que é dito que está em defasagem de 13 a 15 homens nós estamos hoje com 50 e poucos é pouco para uma cidade tem o pessoal que entra de férias o pessoal que fica de licença o pessoal que tem baixamento que as pessoas ficam doentes então trabalhando efetivamente deve ter uns 40 e até falta de segurança também dizer a cidade o número de homens de polícia que ela pertence que tem trabalhando e o outro ponto que foi levantado é que Pirassununga recebeu vai receber a complementação do efetivo vai receber viaturas Leme recebeu ontem duas viaturas mas essas viaturas são específicas para a ronda escolar ela não vai poder atender ocorrências diversas diversas né as viaturas para a PM para a PM para realizar somente ronda escolar ela foi adquirida segundo faz memória pelo Fundef então é destinado só para a ronda escolar correto no final de semana precisa de viatura não vai poder utilizar essas viaturas ela é exclusiva para a ronda escolar exclusiva para a ronda escolar tá então veio duas viaturas tem duas motos nós temos duas motos que podem ser utilizadas na ronda escolar a CIL deu duas motos né um certo tempo atrás você deve estar lembrado disso a guarda municipal que demoraram vamos abrir um parede demoraram muito para se incorporarem ao efetivo é uma burocracia tremenda né é uma burocracia porque ela tem que ter o número patrimonial né então ela tem que entrar no patrimônio da polícia militar para depois poder operar então demorou acho que uns seis a sete meses para mais como é demorado demorou então o efetivo e a briga maior na câmara hoje foi por causa da segurança pública a falta de efetivo a briga que todas as comissões de segurança tiveram né e não chegou a lugar nenhum lugar nenhum a última visita que nós tivemos com o comandante geral ele prometeu 12 homens vieram 6 e foram embora 6 os que vieram permaneceram trocou 6 por 612 6 por 612 os que vieram permaneceram só que os PMs que estavam trabalhando em Leme já completaram dois anos de trabalho na unidade então eles tem direito a pedir a sua transferência para a unidade mais próxima de sua residência então eles entram numa relação chamada RPT relação prioridade de transferência quando chegar a vez dele ele é transferido tá então aconteceu isso em Leme vieram 6 homens ótimo daí tinha 6 na relação de prioridade e foram transferidos para as unidades mais próximas de suas residências nada mais justo do que o polícia trabalhar na sua na sua cidade né e a gente está efetuando um projeto relaborando um projeto depois eu já li tudo da câmara eu já peguei o projeto de Santa Cruz de desculpa de Ribeirão Preto o convênio de Santa Cruz da Conceição tá o que que significa isso o convênio é para a polícia militar efetuar as multas também da referente a municipalidade porque a guarda municipal só pode fazer multas com relação a trânsito parada e estacionamento a polícia militar pode fazer multas só sobre documentos do veículo o veículo e o condutor se a polícia militar pega um veículo transitando a contra mão não pode multar tem que chamar a guarda municipal então isso atravanga o trabalho e com esse convênio pode ser pago um prolabório para a polícia militar de Leme então pagando um prolabório para a polícia militar de Leme aquele que trabalha aqui que mora fora não vai ter interesse de ir embora se ele for para Piracos Nunga ele vai deixar de ganhar vai ser um atrativo a mais para ele poder ficar exato e quem mora aqui em Leme que eu conheço muitos que trabalham por exemplo em Araras eles vão querer vir trabalhar aqui em Leme então com isso aí a gente vai conseguir completar o efetivo e não perder os homens que já estão trabalhando isso não vai atrapalhar isso não vai atrapalhar ainda mais o caixa municipal que está atolado não porque o dinheiro que pode ser pago pode ser tirado do fundo do trânsito porque eles vão trabalhar no trânsito ah sei isso viria das multas vamos falar o português claro porque a multa o valor da multa só pode ser utilizada no trânsito no trânsito reverte então esses policiais militares estão trabalhando no trânsito então eles teriam direito a receber um prolabório de 100, 200, 300 reais isso não significa que a indústria de multa vai crescer né não 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 tem nada a ver porque se for multar se você parar na esquina ali você vê absurdos sim né para em cima da faixa passa no sinal verde né ou seja para no sinal verde se você estiver na faixa esperando o sinal abrir e o sinal abriu você não sai você pode ser multado certo né se você passa no sinal vermelho o vermelho também pode ser multado né se você ultrapassar pela direita você pode ser multado entendeu agora a multa tem bastante a indústria não existe ó virador agora com relação a esses policiais você me disse aí que Pirassununga agora vai ser aquinhoada aí com alguns policiais viaturas e tal isso aí é mais uma vez aquela falta de prestígio político do município para chegar lá e falar escuta nós precisamos disso disso e disso já foi pedido já foi conversado já foi acertado e infelizmente a coisa parece que na hora H os caras falam ah é pra Leme manda pra outro lugar não é bem assim o corpo de bombeiro que está em Pirassununga era pra ter vindo pra Leme se eu saio no jornal de Pirassununga que o comandante do CPI tem parentes vínculos na cidade né então ele tem grande laço afetivo então mandou cinco vai mandar cinco homens pra lá e três viaturas isso que saiu no jornal na página 7 do jornal do Pirassununga e então até eu falei na tribuna então será que Leme precisa ser adotado por alguém da alto comando do governo pra ter algum prestígio aqui em Leme mas se esse for o caminho vamos falar o que a gente pensa em relação a isso se esse for o caminho então vamos dar um nome de rua pro comandante pra mãe pro pai sei lá vamos alugar uma casa de veraneio pra ele passear aqui no final de semana alguma coisa tem que ser feita tem que ser feita porque pelos caminhos normais não se consegue moção de apelo visita sair e jantar aliás a moção de apelo você agora tem uma outra definição pra ela tem que ser uma moção de repúgio e partir pra briga é porque chega uma hora que parar de pensar e ter confiança e acreditar que coelhinho da páscoa bota o ovo daquele tamanho de chocolate e que o papai noel também vem na véspera do natal então a gente tem que partir pra briga não é mais essa sedução não e esse ano especificamente se tratando de um ano político eminentemente político seria uma boa oportunidade pra se fazer essa eu acho que sim porque a gente tá passando o que tá passando imagine depois que passar esse ano político então a gente tem que participar briga mesmo já até falei que convidei todos os vereadores ontem na tribuna vamos os 17 na secretaria de segurança vamos no governo todo mundo toda a câmara vamos ver o apoio que nós que nós teremos quanto mais quanto mais pessoas maior a pressão com certeza porque tem hora tem que chegar a um determinado momento que eles devem raciocinar da seguinte maneira bom parece que agora o pessoal tá queimado lá em Neme tá todo mundo aí vieram os 17 aqui quer dizer vamos fazer alguma coisa já visto um delegado veio novo ficou nem esquentou a cadeira já foi pra Araras e não veio ninguém no lugar então nós temos dois ou três delegados trabalhando em plantões um ou dois delegados trabalhando em vários distritos quer dizer não tem condições de trabalhar nessa apertou realmente tá apertado outro assunto além da segurança importantíssimo evidentemente mas algum outro destaque na sessão de ontem é teve um projeto que é a cobrança bancária que nos tributos municipais exato é o projeto de lei complementar número 22 que tem uma tem vários entendimentos jurídicos né não pode ser cobrado tal mas pela lei de responsabilidade fiscal ela autoriza esse tipo de cobrança tem uma lei que não faz maior 10.170 né que também autoriza qualquer tipo de protesto inclusive de dívida pública né só que tem que estar discriminado no aviso de cobrança a inscrição da dívida né do contribuinte na dívida ativa do município isso está sendo feito está sendo distribuído alguns avisos de cobrança né e esse aviso ele pode ser parcelado por exemplo uma pessoa receber um boleto bancário de 362 reais avisando o valor da dívida né e esse valor ele tem que ser a pessoa não consegue pagar então ela pode dirigir até a prefeitura e fazer o parcelamento vereador nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já para continuarmos falando a respeito da sessão de câmara realizada na noite de ontem o Leme Notícias volta já já e estamos de volta com o Leme Notícias primeira edição estamos conversando hoje com o vereador do PFL o Clóvis Tamburim ele que está comentando a sessão de câmara realizada na noite de ontem vereador então esse assunto da da cobrança bancária que é o Banco do Brasil que vai fazer agora essas cobranças das dívidas da municipalidade foi aprovado foi aprovado por unanimidade teve um vereador que quis pedir vistas do projeto mas o pedido de vista foi derrubado e o projeto foi aprovado por unanimidade inclusive pelo vereador que havia pedido vista ele entra em vigor o ano que vem entra em vigor já já agora quer dizer que as dívidas quem não pagar já vai ter que se virar com o Banco do Brasil todos os devedores da municipalidade estão recebendo um aviso de que agora vai ser assim se a pessoa quiser já pagar a dívida de 300 reais 362 180 e tal ela pode ir no Banco e paga a dívida se ela achar que é muito ou não consigo pagar 360 reais então ela vai na prefeitura e faz o parcelamento de 6, 12 ou 24 meses aquelas que já pagaram e quiserem comparecer a municipalidade olha eu já paguei a dívida tal como a gente recebe contas prazerar pra limpar o nome vou falar assim qual foi o outro destaque o outro destaque foi o projeto de lei complementar número 19 que o prefeito municipal instituiu o bônus para o professor e diretor esse professor e diretor seria os municipalizados porque se eles estivessem no estado trabalhando no estado esse bônus que os funcionários do estado recebem é maior do que o município então o prefeito doutor Macarenco ele fez esse projeto de lei pra complementar através da verba do fundef complementar essa diferença que o professor municipalizado está deixando de ganhar ah porque o do estado recebe mais recebe um pouco mais então agora os diretores e professores terão aí um quinhãozinho a mais no seu salário muito bem mais alguma coisa os outros são projetos de leis que estão no nome de rua e nome de praça esses nomes de rua e de praça não tem nada a ver com comandante ou coisa parecida ainda não mas se for necessário o resto do bem não teve o resto foi tranquilo o pessoal que ocupou a tribuna algum só foi na tribuna mesmo só foi falado sobre a a segurança a segurança mesmo um assunto que foi também comentado que eu já tinha mandado uma moção de apelo né para o governo para todas as câmaras municipais porque a base militar de Alcântara no Maranhão está sendo cedida aos Estados Unidos então essa sessão que está sendo feita aos Estados Unidos o Brasil não vai ter fiscalização nenhuma sobre ela então a soberania do município a soberania do Brasil está sendo afetada eles eram para se utilizar 8 mil hectares foram desapropriados 52 mil hectares os Estados Unidos vai poder pôr nessa base qualquer tipo de material sem a fiscalização do governo brasileiro se alguma aeronave ocorrer algum acidente naquela área o governo brasileiro não vai poder investigar somente os Estados Unidos então na época eu fiz uma moção de apelo para todos os líderes de bancadas políticas do Congresso Nacional para que não aprove essa sessão da base militar de Alcântara porque ela fica a 2 graus abaixo do Equador então tem uma economia de lançamento de mísseis de ataque de 30% então no Maranhão próximo do Amazonas todos os países vizinhos do Maranhão da Amazônia da Amazônia Legal tem bases militares dos Estados Unidos então essa área seria altamente controlada pelo governo americano então ontem a Bel Parolin aproveitando essa moção e uma matéria que saiu no jornal também comentou a respeito dessa base militar da Alcântara que está para ser cedida aos americanos e você acha que isso acontece ainda esse ano? a votar está na o projeto está na comissão de Constituição Justiça e Redação dia 7 de setembro agora vai ter um movimento nacional de todos os partidos políticos todos os ambientalistas todos os cidadãos que não querem essa transferência dessa base militar para os Estados Unidos porque nós vamos perder totalmente a soberania a autonomia o controle da área da região muito se fala muito se fala que o grande desejo dos americanos é a Amazônia e será que já começa por Alcântara está um pedacinho aí e depois a gente vê o que faz com o resto com certeza eles estão segundo consta já até consta nos livros didáticos dos alunos americanos a Amazônia na parte geográfica eles já estão até estudando isso saiu na internet então a gente não pode não é segredo não pode afirmar se é verdadeiro ou não o vereador tem acompanhado o horário eleitoral na televisão ou é um programa que não lhe apetece não não tenho não sou muito ligado a esse tipo de propaganda e o que que está o que que o vereador entende com relação às campanhas principalmente desses presidenciáveis aí acha que estão se expondo bem porque todo dia tem um debate a respeito do que pensam até ontem teve um debate eu não consegui assistir pelas pesquisas o Ciro está caindo e o Serra está se aproximando do Lula então acho que acho que é meio cedo acho que eles não soltaram ainda todas as munições todas as munições e com relação o vereador aos nossos candidatos aqui qual é a sua opinião a respeito bom eu acho que são muitos candidatos para poucos eleitores eu acredito que nenhum deles serão eleitos eles deveriam ter um consenso de ter saído apenas um eu tenho três então vamos fazer um perplicito vamos ver quem vai ser o mais votado candidato X é o mais votado então Y vai apoiá-lo e depois pode trabalhar na assembleia sei lá mas deveria ter sido um consenso de sair apenas um então eles não tiveram o consenso de sair um então a comunidade vai apoiar quem ela quiser divide muitos vai dividir tem 53 mil eleitores além dos candidatos de Leme vem o pessoal de fora que ajuda sempre ajudou ou pouco ou muito alguma coisa sai algum benefício trouxeram para Leme então esse aí também vai querer sua porcentagem então vai ser vai ser difícil agora com relação a campanha da da a presidência da câmara municipal no final do ano nós sabemos que expira aí o mandato do vereador João Machado e outro vereador assumirá os dois anos restantes aí o vereador tem algum intenção de sair ali candidato me parece que já houve um certo rumor com relação ao seu nome não meu nome é eu acredito que não 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 meu nome não ainda é cedo eu tenho que ter muita experiência ainda né mas tem doutor Gustavo é esse doutor Gustavo e Orozimo Sandoval são os nomes mais cotados aí né tem o acho que o doutor Zizo né tem algum comentário nos bastidores Roberto Faccioli né mas isso talvez seja pedras que estão sendo mexidas né pra pra iludir alguém né mas eu acredito que no páreo mesmo vai ter terão dois né o doutor Gustavo e o Orozimo e agora vai ser bom porque o voto vai ser nominal nominal não é mais secreto né se eu falar que eu vou votar no candidato X vou ter que cumprir minha palavra porque tem tem candidatos que tem a relação de 10 nomes então são 20 nós estamos em 17 então tem 3 que está dando palavra para os dois fica difícil compor né fica difícil né mas agora vai ficar bem mais fácil bom e a eleição em dezembro dezembro final do ano mesmo exato muito bem vereador muito obrigado pela sua presença aqui no Leme Notícias pelos seus esclarecimentos infelizmente essa questão da segurança ainda continua sendo discutida e me parece que precisa realmente alguém começar um movimento aí para exigir esses esses esse pessoal viaturas enfim conversar com as pessoas que deram a palavra e que hoje infelizmente não estão cumprindo aí a gente vê como o senhor citou cidades da região sendo beneficiadas aí muito mais do que aqui vamos esperar que isso possa se reverter a gente vai brigar bastante vamos ter praticamente a ajuda de todos os vereadores né e se for possível a gente vai de a pé a São Paulo e trazer os homens a laço para Leme é porque precisa mesmo precisa pelo menos que eles deem uma explicação né a explicação é sempre o seguinte não tem efetivo a quantidade de homens que estão se formando é pouco para atender a demanda da cidade né então você tem que partir do governo do estado abram-se mais vagas tem que ter um salário atraente porque há uns tempos atrás abriram a inscrição três vezes e não teve não conseguiu não conseguiram completar de inscrição o número de vagas né então a gente entende esse lado também eu fui 14 anos na PM então a gente a gente sabe que é difícil né alguma coisa tem que ser feita no patamar superior lá no na cobertura muito bem muito obrigado boa tarde pro senhor eu que agradeço boa tarde a todos e o Leme Notícias fica por aqui pra você uma boa tarde e até amanhã e aí 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 E aí